A bodega do Nicolau, ele entrou, tinha uns pantos lá dentro. E ele entrou, aí ele disse... Buenas e me espalho, nos pequenos do de prancha e nos grandes do detalhe, e puxou aquela espada dele. Aí um lácio pendeu e puxou uma faca para ele. Aí ele foi e disse que não, que ele era de paz, que ele não queria, não tinha vindo para brigar, que ele já tinha tido muitas guerras. Fandango suspira. Guerra malvada. Irmão contra irmão, amigo contra amigo. O fandanguinho de um lado e o juvenal do outro. A essa hora, já decolaram também o antero. Não deve ser brinquedo levar um talho de faca com frio desses. Cruz credo. Curgo vive dizendo que os maragatos são bandidos. Mas qual? Todo mundo sabe que a gente boa e gente ruim dos... O boi preto é aqui em Palmeira, um outro município aqui pertinho do nosso. Palmeira, ele botou numa mangueira, mas matavam muito. Mas era um libertador com um xiximango. A revolução durou anos, né? Mas eles, os maragatos eram muito covardes. Prendiam e soltavam. Ele se lembra do boi preto, onde a Divina do Norte pegou 200 federalistas dormindo num acampamento e liquidou todos a arma branca. Tinha um coronel do exército com uma patrulha. Lá, aí, bem servido, ele veio lá e mandou soltar o general. No meu modo de ver, eles tinham que ter sacrificado ele. Inimigo não se poupa. Ele mesmo dizia, pegava e pegou lá. Fandango é eterno, pensou Rodrigo Cambará emocionado. Não era um ser humano normal, mas um elemento da natureza. Era como uma grande árvore antiga por sobre a qual passavam as tempestades, as chuvas, o vento e o tempo. E aí? 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 E aí?